Opa galera, quem não deu pra eles, seja bem-vindos a mais um episódio de Mundo dos Dragões E eu tô aqui com a Fluxy Que meta É, eu te chamei de Fluxy É, meta assim ó Gente, hoje a gente vai pro mundo O mundo hoje tem muitos dragões É o mundo tropical dos dragões, digamos assim Eu gostei dessa vaca, eu queria ela pra mim Eles são de férias lá, entendeu? Eu deixei umas cabras aqui pra elas terem couro Couro não, lã né Ah, eu tenho três lãs aqui comigo, agora que eu vi Dá pra pegar a florzinha vermelha É, a gente precisa fazer galera Umbrela Mais a cadeira De praia Tem um local específico que eu já coloquei lá Olha, ele tá comendo Eu e a Fluxy colocamos pra poder fazer todos os esquemas O que precisa mesmo é areia E isso aí que eu falei E mais um negócio pra beber Uma bebidinha chamada Pina colada Pina colada Vai cola na receita Justamente Bota aqui minha cava Exato Qual é a outra cava fugitiva? Cola se faz com coco Cola se faz com coco E abacaxi E mais Aquelas canas ali na frente Cana não né Você tem aquelas pessoas que sobem nas árvores e pegam lá Pera aí Tá muito alto É de boa pegar? É só bater? Eu acho que é só bater A catadora de coco loot Eita, não joga coco na minha cabeça não? Pô, e se você quebrar com outra coisa Em vez de ser só com a mão Com o machado Talvez vai mais rápido né Você sabe o que você tá aparecendo? Eu vou fazer Você sabe o que você tá aparecendo? Aham Quando a gente era pequena E tava no pé de manga Eu por exemplo Peguei já Pai, joga aí Opa, peguei aqui É, tipo de manga Também tem isso né Aham Ai, caiu Caiu? Ah Se bem que a gente vai precisar depois galera De bastante Eu não sei como é que Deixa eu ver aqui Colocar aqui Hum Eu acho que vou ter que Opa Coloquei aqui no chão hein Tá caindo aí no chão Eu vou pegar todos Tá Por que? A gente vai precisar de Pra gente ir e voltar também Não é só a ida Vou aproveitar e pegar aqui Esses bambus Que eu vou precisar de bambu Deixa eu pegar aqui com isso aqui Que eu acho que é mais rápido Ah Eu tô cortando árvore Não é árvore não Socorro Meu A árvore não pode ser quebrada não Nó Que dá pra gente pegar depois outras coisas Será que continua nascendo coco? Não faço nem ideia Mas a gente vai achar mais coco lá no coisa Lá no mundo É Qualquer coisa vamos pegar aqui Não, deixa aquele ali Deixa, deixa, deixa Agora é hora da gente voltar pra casa Hum A gente precisa fazer essa umbrella Que precisa de Ou posso fazer da branca Mas eu quero fazer vermelha Pra marcar que quem fez O negócio é uma pessoa que gosta de vermelho Beleza? Eu Você Eu também Então vamos lá Achei flor vermelha Muita, 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 muita flor Deixa eu ver quantas Cinco Seis Nossa, tem muito aqui Dá pra fazer corante com isso aí? Com essa florzinha aqui? Dá Não é do botone não, né? Não Toma Isso é flor do vanilla Ah, do vanilla tudo bem Ah, perfeito Eu queria saber Eu queria saber se tem como fazer Colocando um corante Pra o restante de tudo Olha, olha O que eu achei aqui Abacaxi 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 é muito fácil encontrar Sim, sim, sim Eu tenho plantação de abacaxi Sério? Você sabia? Você não me contou? Eu não te contei É? E como é que planta abacaxi desse negócio? Essa você botou ali no chão De novo Tá, tá Tipo, sim Você planta Mas tem como multiplicar? É, então Eu acho que ele não multiplica Eu só peguei e plantei Então Não tem semente, sabe? Nem o coco tem semente E aí? O que eu faço da vida? Chora Eu vou chorar Desculpe Desculpe Nossa, que horror Que horror É duas doidas aqui Tentando ir pro mundo dos dragons Eu tô perdida Ah, outra coisa aqui, galera Vocês estão vendo que agora Tá dando pra vocês enxergarem melhor Opa, achei mais Nossa, que tanto de abacaxi Vocês estão vendo que tá dando pra enxergar melhor Eu tirei e resolvi tirar os shaders Que eu não tava aguentando mais Porque de noite tava sendo insuportável Eu não tava enxergando Ah, eu tô com textura Eu acho que... Me falem aí nos comentários O que vocês acham quanto a isso Prefere sem shaders Ou com shaders Lembrando que com shaders Fica bem ruim de enxergar de noite Aí fica impossível de gravar de noite Com shaders que eu tava usando Flox, cuidado, tem um ninjinho aí Não... Ele foi pra você Toma uma flor pra você Ele não me quer, hein? Toma uma flor, flor, flor Ele não me quer não Sai, 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 sai Eu não consigo, eu me matei Valeu, minha arma tava lá do outro lado Aqui é a minha arma, aqui, ó Eu quero essa arma aqui, ó Nada Oi, quem foi? Eu tô impressionada nessa arma minha Aqui Eu tenho um presente pra te dar Nossa, até bateu palma Que presente você quer me dar? Esse aqui, ó Uma mochila, eu tava precisando Como é que você coloca a mochila nas costas? Ela já tá nas suas costas Já? Já Eu tenho uma mochila agora Gente, que da hora Obrigada, flocos Eu tava precisando muito de uma mochila Você não faz ideia Por conta disso Eu vou guardar os meus negócios de dragões Aqui dentro Esse aqui também Esse aqui também Olha só Nossa, nada Nossa, nada Você não lhe passou o quintal, não? Você tá infestando o meu quintal? É isso mesmo, produção? É isso mesmo? Quando foi eu? Quem foi que disse? Tá cheio de maçã Que podre, ó Cheio de maçã podre Devoar minha razão Devoar minha razão Peguei tudo pra mim Oi, Bob O Bob poderia acompanhar a gente Ele é imortal É imortal Ele tem baú no popô? Sim Eu pego com Como é que é? Uma madeira Só que não tem aqui comigo E clico nele Aí ele abre E eu posso fazer isso aqui também com ele Você não tá no cachorro? Cuidado Ele é resistente Ele é muito macho Entendi Nanda Ó, eu peguei alguns abacaxis também Mas as flores vermelhas acabaram Nossa, você tem muito abacaxi Vem aqui pra cima Pra gente craftar Vamos fazer essa bagaça acontecer Bora lá, bora lá Que aqui tem minha crafting table Bom, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer aquele copo ali Que se faz assim Mas, lembrando que Tem que ter pra mim e pra você, né? Aham Tem que ter quatro E se eu te falar que eu não peguei o suficiente? Falta o que? Falta bambu Você tem? É... Nossa, tem muito aqui em volta Pera, eu vou pegar Tá, enquanto isso eu vou fazer as outras coisas Eu vou precisar de bambu Desse daqui, galera Embaixo Que é tipo o copinho de bambu A gente coloca o coconut aqui E mais pineapple Que são os abacaxis É muito fácil, Zé Pronto Já fiz Um, dois, três Pina colada Apareceu aí, ó Enfia o like pina coladas Ou seja, eu vou ficar droga Eu vou ficar Zé Depois que eu tomar Aí falta mais uma pra Flox Aí pronto Peguei várias coisas aqui fora Ó Você tá varada? Eu tô varada De fome? Eu tô bambuzada É bambuzada De fome eu tô vendo De fome também, né? Eu não jantar ainda, não Não jantou, sério mesmo Como isso é possível? A Nanda tava quase jantando pela segunda vez, falou mesmo Eu não jantei nem a perda Ô, ô, Flox, como é que faz aqui Negócio, ah, lã Tô com bastante linha aqui Valeu pela dica Olha o que eu peguei lá no quintal agora pra você espantar a vampira O que? Alho Toma Eu acho que vou te espantar daqui Sacar esse alho Nossa, eu vou sogar o sangue do seu cachorro Sai da guia Eu sou vampira Eu sou perigosa Cadê o negócio aqui Nossa, a Nanda é rica Olha a quantidade de coisa que a bichinha tem Olha os diamantes, eu vou roubar tudo Não, não, sai fora, meu Olha o pica de olho gordo aí Não sei não, hein Vai teifar Cadê o negócio aqui As strings, tava cheio de strings aqui Não tava tendo nada Roubei tudo Tava no chão? Não sei O que que é o nome do negócio É... Os linhas, linhas de aranha? Não Não tem linha aqui não Só tem linha Ah, eu fiz tudo 44 lãs Que absurdo 44? Uhum Meu Deus Nossa Ou pior que não dá Tem que ser um corante pra cada Não, não é possível Tem como fazer menos? Você quer mais corante? Eu procuro mais flor Aliás, eu acho que eu tenho flor vermelha lá em casa Peraí Nossa, tem que ser um pra... Uma lã pra um corante E é Que absurdo Você que sabia Precisa de quantos corantes? Eu sabia dependendo da versão Você precisa de quantos corantes? Talvez eu precise, tá? Calma lá Deixa eu dar uma conferida aqui Bom, eu vou vir pra cá, galera Que é o seguinte Vamos fazer aqui a Umbrella Umbrella Corporation Eu preciso de stick de bambu Você me deu o bambu? Dei Ele tá no seu inventário Muito obrigada Eu vou precisar disso aqui Primeiramente eu vou fazer o copo da Flux Pra não perder, né? Eu coloco isso aqui Tem bastante aqui E mais a lã pra cá Beleza, já fiz uma Umbrella É o suficiente Uma Umbrella Agora falta o outro lá Tem oito tintas vermelhas aqui Tá Talvez eu não precise Eu não vou precisar Vai ser a conta certinha Aí eu coloco aqui mais pra fazer Preciso de seis desse Beleza Pra cá, pra cá E mais três Pronto Eu fiz Red Beach Chair Que é a cadeirinha Então a gente já tem tudo equipado Pra gente ir pra praia Você tá afim pra ir pra praia Pra pegar um Bronze Você vai ver só uma cadeirinha? Não, você não precisa Porque eu vou ter que ir primeiro Depois Preciso Não precisa Eu quero sentar junto com você Não preciso Vai abrir dois poços lá Vai não Vai não Eu não tenho Lampo C Olha isso aqui Olha isso aqui Tem um cavalo aqui Vamos roubar isso aqui Vamos roubar Ah, você tá lá fora Eu quero ir dentro da sua casa Vai Vou roubar isso aqui Eu tô na casa do Cronos Tem um negócio muito da hora Aqui Vem cá Vem cá Vem cá Pega carona Aqui, ó Tem uma carruagem Tem uma carruagem Senta aqui, ó Eu vi Peraí, o cavalo fugiu? É pressão minha? O cavalo fugiu? Volta aqui, cavalo Esse aqui não é meu não Deixa aqui Deixa quieto aqui Fica aí Gol, gol, gol Que a gente vai chegar pra lá Vem cá Vem cá Ó Ó, ó Senta um cavalo Me leva Ó, volta aqui A carruagem ficou Eu acho que eu apertei o chifre sem querer Ué, como é que gruda? Ah, não sei Eu já fiz isso antes Peraí Deixa eu tirar esses troços aqui toda vez É, cavalo Fica aqui Eu não sei O cavalo vai fugir Cavalo... Tem cama aqui? Ninguém viu nada, hein Ninguém viu nada Ninguém viu nada Vambora, vambasar Tá bom? Falou? Bora fazer esse negócio Ó, eu peguei mais corante pra você Caso você precise Eu preciso Mas é seu Tá bom, obrigada Eu agradeço Aquelas Pega Galera, tá aqui, ó Esse aqui vai ser o local Eu não sei, Floss Porque vai abrir um negócio grande, sabe? Será que aqui fica um local legal? É sério que você não versou tudo de abacaxi aqui em volta? Não Pior que tá cheio de abacaxi Pega tudo Tá tudo camuflado Cata tudo Cata até os bambus Que a gente vai precisar também, sabe? Bambu Pega tudo, pega tudo Ai, ele multiplica Ele multiplica sim Como? 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 Quando você plantar um e quebra ali em cima Olha só, olha só Vem cá Não quebra isso aqui Olha aqui Vou te ensinar Tá bom, eu tô olhando E atrás? Cadê você? Tô olhando aqui, ó Atrás de você Aqui embaixo na areia Ah, tem um aqui Tão fácil Ah, entendi Quebrei e ficou Ah, saquei E dá pra você plantar ele na terra, ó Você é esperta Aí ele vai crescer e vai virar mais Tu é esperta, menina Aprendeu com quem? Comigo, né? Plantei tudo Foi? Foi Vou fazer bagunça Não, não, não Você não aprendeu comigo, não Foi Esse aqui foi com você Não foi, não Beleza, galera Agora eu vou colocar aqui Minha cadeirinha Minha ombrela Muito seca Cadê o óculos escuro Aqui Que eu vou sentar Oh, nada Tem que esperar Noitecer Olha o sol Sacanagem Tem que ser Tem que ser No porra do sol Cadê? Tá noitecendo? Já tá quase Tá, tá quase Nossa Me dá minha bebida Essa bebida aqui É tua Peraí que eu tô fazendo Atrás da bebida Que pisca Aqui Bebida tua Bebida tua Oh, você pegou minha craft tape Devolve 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 Que susto Devolve agora Devolve Devolve agora Eu te dei? É bom não? Aqui tá aqui Devolve agora Vou sair correndo com ela Eu vou ficar sentada aqui Falou? Obrigada Vamos pegar um bronze Anda logo o sol Desce aí Que eu não quero um bronze não Vai me queimar a pele Ele tem que tomar a bronze assim Tem que pegar a vitamina D Bronze assim Exato Assim ó galera É, debaixo do guarda-sol Tá certo? Certíssimo Tem que tirar a roupa né Pronto Ai, ai, ai Que coisa mais engraçada Vamos esperar Flox Vamos esperar Sai daqui Nessa flor Olha aí Sai daí Sai daí Tá querendo roubar o meu A minha Não, eu tô na hora Tá na hora? Sai daí Sério, tá na hora? Chorra Fala pra ele Fala aí Chor, chor, chor Tá na hora Tá na hora Tá na hora Vamos lá, vamos lá Vamos tomar Bebe olhando pro pôr do sol Vai, vai Espera, espera Eu guardei o negócio aqui Debi Ah, ele saiu chorando Debi Tadinho Fui, fui Tadinho Bati nele Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Chegando Consegui Agora Já chegou Já chegou? Eu fui correndo Porque tava noite A gente está sendo Ai Foi bom Vai ter que tomar outro Vai ter que fazer Ah não Ah não Sério Eu tenho aqui Eu tenho aqui Pode vir Você tem dois Pode vir Nossa, que lugar horrível Que a gente nasceu Sinceramente Vou esperar você Flox Yeah Chegamos E agora tem uma enciclopédia Tudo falando sobre Trumpcraft Olha só que da hora Bambu Tem muita coisa aqui interessante, gente E aí, Flox Bora dar uns rolés por aí? Bora dar um rolê? Ah não, Flox Corror Olha só onde a gente nasceu Bem no Bem no buraco, né Vamos subir Vamos escalar aqui Não, vamos fazer uma escada pra subir, né Porque você sabe que a galera vai querer usar isso aqui também, né Não é só a gente Exato Vamos fazer um negócio bonito aqui Meu Deus O cara aqui Nossa Tem um macaquinho Nossa O cara querendo Olha o que eu ganhei aqui Eu ganhei um bambu Tem uns natinho aqui Flox Eu caí Olha o roco É, eu peguei os negócios bambu dele Uhul Ô Flox Oi Você tem que vir aqui Você tem que mostrar isso pro pessoal Tem um monte de macaquinho Eles são quadrados Sim Ui, a caminha preta Que bonitinha Com o rabinho de pé Tô indo aí Onde é que você tá, hein Por favor Você já achou o dragão? Bora no dragão Bora no dragão Bora no dragão Eu não tô vendo ele Eu só tô escutando É, mas eu não sei onde você tá Cadê você? Eu tô numa praia Eu subi e vim andando Ô Flox A gente tem que marcar o O e-ponte aqui, ó Eu marquei Eu marquei Base Cadê o dragão, João? Ô, João Eu não sei mesmo o João Achei É vermelho Tá dentro da água Eu não quero vermelho Preso Ele tá preso dentro da água Pode ficar depois pra você Marca aí pra você Eu não quero vermelho Já tem vermelho Ele tá morrendo Eita nozes Tem umas meninas Querem me matar aqui Socorro Cadê você? Tá vendo? Tá vendo a tochinha andando? Ah, apareceu seu nome ali Até que enfim Tô chegando Nossa, que tanto de abacaxi Que tem aqui Eu disse Olha quantos de pé de coco ali, ó Aonde? Aqui, na beira da praia Aproveita e pega Um monte Aproveita e pega A gente vai precisar Eu quero pegar isso aqui, ó Você vai precisar Porque você gastou, né? Cadê o dragão? Na água Nossa Na água de novo, Flox Eu quero, eu quero Mas, tipo assim Eu queria um dragão de gelo Pra poder depois fazer a espada Boladona A gente pode encontrá-lo Será que aquela casinha ali Era desse aqui? Olha ali na parede Vamos matar, vamos matar Vamos matar, vamos matar Matar, matar, matar Morreu Matei É só clicar com o botão direito? Isso, pode pegar É seu, hein? Nossa Pega, pega mais Tem que ser tudo Pega mais, pega mais Ele ainda tá esquelético Mas, galera Não percam o próximo episódio Que a gente vai explorar esse lugar Que esse lugar é maravilhoso Esse Tropicraft Eu quero dizer uma coisa Eu quero dizer uma coisa Eu vou dar uma rodada igual a sua Olha a minha mão Ah, é verdade Agora sim ela vai poder Que da hora Agora sim E, gente Não se esqueça de colocar nos comentários Tropicraft Que é onde a gente veio, tá? Não se esqueça também Daquele like em Zona Dástico E passar lá no canal da Flox Pra conhecer o canalzinho dela Se vocês ainda não forem inscritos no canal Se inscrevam, se inscrevam Se inscrevam, se inscrevam Se inscrevam, se inscrevam E assistam os outros vídeos Abraços Vem pro próximo Um grande abraço E... Fui 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 Fui